Um homem chamado Rafael Vieira Ferreira, de 30 anos, caminhava aqui, ó. Mostra aqui, Adriano, por favor. Ele vinha de lá, Adriano, de lá, Adriano, de lá, Adriano, ó. Ele vinha de lá. Para cá, Adriano, para cá, Adrianinho. Adrianinho, mostra, Adriano, mostra pra cá, Adriano. Ele vinha caminhando, caminhando, Adriano, aqui na rua Santa Júlia. Quando, de repente, um carro desconhecido parou e chamou. Rafael, quando ele olhou, ele deu um tiro no peito de Rafael. Rafael caiu aqui. Mostra aqui, Adriano Cruz, sangue, sangue, e ele caiu aqui. Aqui que ele caiu, ele ainda tentou se levantar para ir até mais frente, mas não conseguiu. Ele caiu aqui e agonizou. E o carro, ó, em disparada, saiu aqui no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O detalhe é que ninguém sabe a motivação desse crime. Sabe-se que Rafael era bem conhecido aqui na área. Porque aqui, de dia, é Cidade de Deus. De noite, é Deus nos acuda aqui no bairro Cidade de Deus. Foi aqui que ele foi executado. Estiveram no local a perícia criminalista, delegacia especializada em homicídio e sequestro, que é mais um caso para a delegacia de homicídio e sequestro investigar e saber qual foi a motivação dessa execução em Rafael. Até o presente momento, não se sabe. Aqui, ó, se prevalece o silêncio. Mostra aí, Adriano. As casas aqui, ninguém dá informação, ninguém fala nada, ninguém viu, ninguém sabe. Sabe-se que Rafael foi mais uma vítima no bairro Cidade de Deus. De dia, de noite, é Deus nos acuda. De dia, de noite, é Deus nos acuda.